Lancei ao mar o madeiro Deu-me o vento de feição Levou-me ao cabo do mundo Pelote de vagabundo Rebotário de gibão Dormir o dorso das vagas Desmei na orla das praias Arreneguei, roguei pragas Mordi pelo oiros e sagaias Chamus caiu pelo irsuto Vivo o corpo em chagas vivas Instalaram-me as gengivas A pôr-se de escorbuto Com a mão esquerda benzina Com a direita esganar Mil vezes no chão batido Outras mil me levantei Meu riso de dentes podres É como nas sete partidas Fundei cidades e vidas Rompi as arcas e os ogres Tremi no escuro da selva Alâmbique de suores Estendi na areia e na relva Mulheres de todas as cores Moldei as chaves do mundo A que outros chamaram o céu Mas quem mergulhou no fundo Do sonho esse fui eu O meu sabor é diferente Provo-me e saibo-me a sal Não se nasce imponamente Nas praias de Portugal Não se nasce imponamente Nas praias de Portugal Nas praias de Portugal